Música Vamos falar de saúde agora? Chegou a vez do dezembro laranja, viu? Mês de conscientização sobre o câncer de pele. A doença representa 30% de todos os tipos de câncer e quando diagnosticada rapidamente tem mais chances de cura. A dona Cleide faz tratamento contra o câncer de pele há seis anos. De lá pra cá foram duas cirurgias pra retirada de manchas graves. Foram justamente essas manchas que fizeram a aposentada desconfiar que algo estava errado. Veio uma feridinha e começou a sangrar, né? E coça muito no lugar do câncer. Coça, coça, coça mesmo, né? Eu comecei a coçar, aí eu marquei uma dermatologista e ela falou que era câncer. Pra doença não avançar, além de sessões de laser, a dona Cleide precisa passar protetor solar até pra ficar em casa. Ela já teve um caso de câncer de pele na família e sabe da importância de se cuidar. Eu tenho uma tia que já morreu de câncer e meu pai também, ele deu câncer no... até eu morro de medo de dar câncer no meu nariz. O câncer de pele representa 30% de todos os casos desse tipo de doença, segundo o Instituto Nacional do Câncer. Quando não existe fator genético, a doença pode ser evitada com hábitos simples como se proteger do sol. Pra isso, vale até usar sombrinha na hora de sair de casa. Só que o mais importante é passar o protetor solar, principalmente quem enfrenta o sol durante o trabalho. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Dermatologia revela que 63% da população não usam o produto no dia a dia. E 70% ficam expostos ao sol nos momentos de lazer. São as queimaduras solares que você vai ter maior predisposição a ter câncer de pele. E se você for se expor ao sol, que você use protetor solar acima de 50, que já é uma predeterminação da sociedade americana. E também que você use roupas para proteger as crianças. Existem hoje as roupas que já são próprio tecido, tem protetor solar. Você usa boné, usa óculos de sol para proteger os olhos. E tentar pelo menos reaplicar o protetor de duas em duas horas quando você estiver na exposição solar. A especialista explica ainda que existem dois tipos de câncer de pele. E que se forem diagnosticados no início, as chances de cura aumentam. Os não melanomas são os carcinomas basocelulares e os pirocelulares. E o melanoma que é aquele câncer que pode até levar à morte, que é o mais perigoso de todos eles. Então, uma das coisas mais práticas é você tentar usar a regra do ABCDE, que é a simetria da lesão, principalmente pintas, bordas irregulares, cores diferentes na mesma lesão, um diâmetro maior de 6mm, quer dizer, uma pinta grande. E se ela estiver mudando de características. Com diagnóstico precoce, as lesões são tratadas rapidamente. Ou você faz crioterapia, ou você faz curitagem. E muitas vezes o padrão ouro é a cirurgia mesmo.